Oi lindonas, tudo bem com vocês? Oi meus queridos, sejam bem-vindos ao meu canal, sou a Cris Oliveira de Santos e hoje meninas eu vim aqui mostrar os meus favoritos de 2016, tá? Antes de tudo vou agradecer a presença de todos que vêm me acompanhando, que gostam do meu trabalho e que vêm aqui sempre me visitar, vocês não sabem a alegria que eu tenho de ter vocês, todos vocês aqui Também quero desejar a todos um ano de 2017 abençoado, iluminado por Deus e que nossas vidas em 2017 sejam vidas produtivas, positivas e que a gente alcance tudo que a gente tem de objetivo na vida e também meninas, ter muita saúde, porque sem saúde a gente não faz nada, né? Então esse é meu voto pra vocês, de grande felicidade, eu pretendo postar esse vídeo dia 31 Estou aqui na Bahia, minha filha, na casa dos meus pais, tá uma maravilha aqui Já vi minha mãe, meu pai, meus sobrinhos, meus irmãos, tô muito feliz de estar aqui, tá? Por isso que vocês estão vendo aqui o cenário diferente, essa aqui é a cômoda do meu quarto Aí coloquei já um arranjozinho bonitinho, espero que vocês gostem Enquanto eu estiver aqui, vai ser esse o cenário do vídeo, tá bom? De vídeos, tem outros vídeos que eu vou postar que já tá gravado Que foi feito lá na minha casa em Minas, vou postar eles também, tá? Mas eu já estou na Bahia desde o dia 23, tá? Foi, desde o dia 23, tá, lindonas? Então, vamos lá, vou mostrar alguns produtos, alguns cosméticos que eu adorei em 2016 Gostaria de compartilhar com vocês, tá? Então vamos lá, meninas Que eu conheci e gostei esse ano de 2016 foi Esse batom aqui, meninos, da Menor ou da Kimbest Você já conhece, tem aqui resenha desse batom, tá? Vou colocar o link cá em cima e embaixo também, meninas Vou colocar aqui no card, embaixo também, tá? No bloco de descrição, esse batom lindo O número dele é 009 Ele é lindo, eu vendo ele no Mercado Livre, tá? Eu vou deixar o link Ele já tá aqui no Brasil já É linda a cor, gente Linda, 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 linda É mais bonito do que aquele fluflu da Dylos E você passa esse batom, passa o dia todo A duração dele nos meus lábios, eu creio que é 8 a 9 horas por aí Dura muito tempo, é muito bom É um batom líquido mate, excelente, tá? Esse é um dos meus preferidos Também dessa marca Kimbest Eu estou usando esse aqui, ó, meninas Esse aqui é a cor 033, tá? Lindíssimo Meninas, tá muito quente aqui Tô suando bicas Nem maquiagem eu não fiz Só passei o batom mesmo Dei uma corrigidazinha aqui na sobrancelha Porque tá muito quente Vou ligar o ventilador, desculpa o barulho, meninas Porque tá muito quente Senão eu não vou conseguir dar continuidade não, viu? Outro batom que eu amo, meninas É esse aqui, ó Menow, esse é o número 22 Também vendo lá no meu site do Mercado Livre, tá? É linda a cor, lindo, 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 eu amo esse batom, tá? Também, meninas, gosto muito de usar essa cor 30 Aqui, Menow É batom líquido também, tá? Mate Agora Conheci e amei em 2016 Esses aqui da Queen Que eu amo, tá? Esse aqui é o número 03 Esse aqui é o número 4 Deixa eu tirar aqui pra vocês verem É um batom mate em bala Esse aqui é o número... Deixa eu ver... 03 Tá? Lindo, meninas Esse aqui é o número 4 Linda, as cores são lindas E esse aqui é o número 8 Tá vendo? Esses são os batons da Queen Meus preferidos Que eu amo Que eu conheci em 2016 Outro batom que eu amo, meninas É esse aqui da Avon Sexy Ultra sexy É da Avon Eu amo esse batom É lindo, lindo, lindo É uma embalagem perfeita Vou ainda fazer resenha pra vocês dele Olha só que lindo, gente Eu uso ele assim no dia a dia, sabe? Ele é perfeito, gente Vou até riscar aqui pra vocês verem Olha a cor Amo Amo, amo, amo esse batom É lindo A cor dele Deixa eu ver se eu consigo ver É tentadora O nome da cor Ele é perfeito, meninas Vamos lá Mais batom, meninas Esse batom aqui Que eu tava louca procurando E que eu achei Esse da Dylos aqui É Dylos isso Só que a embalagem Olha pra ir como já craquelou Tá vendo? Já fiz alguns vídeos com ele Ainda não fiz resenha Vou fazer pra vocês a resenha Ele é dourado 32, tá? Dourado 32 Olha como ele fica, meninas Vou riscar aqui pra vocês verem Eu amo esse batom, gente Olha aí Que tudo Douradão mesmo Muito bonito, meninas Não sei se vai dar pra ver, né? Porque Tô com ring light aqui Mas é perfeito, ó, meninas Tá vendo? Um dourado mesmo Fica lindo nos lábios Se você fazer um contorno Nossa, fica perfeito Um batom, meninas Que eu amo Que eu tô adorando E que eu vendo também É esse aqui Réplica da Eu acho que é da NYX Não tô recordando direito o nome É NYX Isso mesmo Réplica da NYX Que é esse vermelho aqui Que eu já fiz vários vídeos E que todo mundo ama Esse batom Todo mundo fala desse batom Ele é lindo, 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 lindo Eu amo Tá? É o meu predileto Batom líquido É esse aqui, meninas Essa cor É perfeita, perfeita Fica lindo, tá? É o 02 Quem quiser comprar Tem lá na minha página Do Mercado Livre Também Esse batom azul, meninas Perfeito Que eu amo Vem cá, Ré Pra mostrar como é que tá Ré, tá aqui Minha sobrinha fofa Oi, meninas Tudo bem com vocês? Esse aqui é o, meninas Perfeito Tá, que eu amo Esse é o medo É um pra ela Que ela tava louca Pra eu chegar Pra dar esse batom pra ela Gente Aí, olha que lindo É o meu predileto Que eu faço vários vídeos Né, tia? Faço vários vídeos com ele Então, esse aqui É réplica da NYX Também Agora, meninas Outro líquido Que eu uso também Réplica da NYX Que eu adoro Fazer vídeo com eles Esse azul mais claro Que vocês já viram aí, tá? Perfeito Outro favorito É esse Esse lápis Que eu corrijo As sobrancelhas, tá? Ele tem umas bolinhas Tipo uns paetezinhos Não sei se vai aparecer Tá vendo? Então Também vendo lá Na minha página Do Mercado Livre Ele é de correção De sobrancelha Tem da cor marrom E preta Eu uso a cor marrom Que eu gosto mais E Fica perfeita As sobrancelhas Quando eu corrijo com ele Adoro Não sai na água É a prova d'água Tá muito bom O que eu amo Que eu comprei em 2016 E sou apaixonada É esses baby queens Gente Da L'Oreal É perfeito 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 Eu uso a cor escura e média Tá? E amo, amo, amo De paixão Apaixonada É ter os baby queens Da L'Oreal Outro produto Que eu comprei Que eu amo É esse prime Da Colortrend Da Avon Meninas Tá vendo? É perfeito Esse prime Gente Lindo, lindo, lindo Ótimo pra pele Você passa Você não fica suando muito Deixa a pele preparada Pra vir com a maquiagem É muito bom Tá, meninas? Adoro Outro produto Que eu comprei também No ano de 2016 Que eu amo É o pó compacto Mate Da Avon Esse aqui é o bege médio Tá? Agora eu ouvi falar Que tem outras cores Vou comprar o mais escuro também Ótimo produto Ótima aquisição Tem resenha Eu vou deixar aqui embaixo Tem resenha aqui no canal E eu vou deixar aqui embaixo O link pra vocês E lá conferir a resenha Tá bom? Aqui embaixo O bloco de informações É ótimo Esse pó compacto Também, meninas Que eu comprei E que eu adoro Que eu comprei No início do ano Foi esse lápis Delineador De olhos e lábios Da Ruby Rose Comprei aqui na Bahia Acho que foi em janeiro Ou fevereiro Que eu comprei E eu uso muito Adoro, meninas É muito bom Ele já vem com apontador Tem resenha aqui no canal Vou deixar aí embaixo No bloco de descrição O link pra quem quiser ir lá Conhecer mais desse lábio Fiz e a função dele também Gente Que eu faço Pra mim colocar a sombra Pra neutralizar O... Neutralizar aqui A parte de cima dos olhos Pra pôr a sombra É perfeito Tá, meninas? Ótimo esse lápis Se tem resenha Vou botar embaixo Também, meninas Você desculpa Eu tenho tanta coisa preferida Porque eu comprei muita coisa Nesse ano Que eu gostei muito Entendeu? Outra coisa que eu adorei Que eu adoro Foi essa sombra Da Ruby Rose, meninas Prático Esse conjuntinho aqui de sombra Tá vendo? Essa paletinha aqui de sombra É a cor número 02 Ela vem com cinco cores E eu uso muito Pra fazer maquiagem Fica perfeita as maquiagens Com ela É uma maquiagem Meio... Ela tem um pouco de brilho Não é opaca não Tem pouquíssimo brilho Mas é perfeito, tá? Eu gosto muito desse Desse kit de sombra Da Ruby Rose Também, meninas Que eu amo Que eu comprei Lá por volta de junho Por aí Foi esse glitter Capricho Aqui, ó Do Boticário Meninas, perfeitos Aqui pra você Fazer o acabamento Na maquiagem Pra você iluminar mais Pra você ficar com o toque Mais sofisticado, tá? Eu adoro Essa sombra glitter, tá? É sombra Brilho Não, é super brilho Sombra glitter em pó Do Boticário Capricho Ótimo, excelente Tem um vídeo aqui Que eu faço a maquiagem E utilizo ele Vou deixar o link Aqui na descrição do vídeo Tá bom? Vamos lá, meninas Tem umas coisas Que eu amo também Que foi meu favorito Esse ano Foi esse já delineador Réplica da MAC Que também eu vendo No meu site No Mercado Livre E eu uso Faz todas as maquiagens Com ele E é perfeito Esse delineador Aqui, ó Meninas E muito bom, gente Adoro esse delineador Eu só uso ele Porque os outros Que eu usei Eu não adaptei Aquele de caneta Eu só uso esse aqui Que é em gel Muito bom Recomendo Tá, lindonas? Outro Outro produto Que eu gosto É esse Base em bastão Da Color Trend De dar bom Muito bom Muito bom Para o dia a dia Você quer fazer Uma maquiagem Que não é muito elaborada Uma coisa rápida Básica Ele é muito bom Gente, tá? Muito bom mesmo Ótimo A cor que eu comprei Foi o caramelo Tá? Eu tenho uns três Desse aqui em casa Só peguei esse Para mostrar para vocês Porque eu tenho Três tonalidades Que eu gosto muito Que eu amo Também meninas É esse Rímel Dois em um Que é Fibra E rímel Aqui embaixo É o rímel Vou fazer até resenha Para vocês, tá? Esse aqui embaixo É o rímel, tá? E em cima É As fibras É réplica Da Alphapath Tá? Eu vendo também Lá na minha página No Mercado Livre E é um produto Excelente Eu adoro No dia que eu não Quero usar Cílios postiços Eu uso isso aqui Realmente dá um efeito Muito bom Muito maneiro Gosto bastante Meninas Com aquisição perfeita E é super lindo Tá vendo? A gracinha Vale muito a pena Outro produto Que eu amo É esse blanche Aqui da Natura Meninas Que eu adquiri Também esse ano E que virou Meu queridinho Deixa eu ver Se eu consigo ver A cor É o rosa Rosa 1 Eu acho que é isso Blanche aquarela Rosa 1 Isso mesmo Olha aqui tudo Gente Amo esse blanche Tá? É perfeito Aqui dá pra ver melhor Essa cor aqui Que vocês estão vendo Lindo, lindo, lindo Amo esse blanche Uso ele geralmente A noite, tá? Perfeito Outro produto Que eu gosto Meninas Que eu adquiri Esse ano Que realmente valeu a pena Foi essa paleta de sombra Da Anicolor Essa aqui meninas É top Tá? Pra você que gosta de fazer Uma maquiagem Ela é assim Mais chamativa Ela é perfeita Ela tem brilho Sim Eu gosto de brilho Ela é perfeita Deixa eu ver se eu vejo A cor dela Qual que é É a cor 01 Tá? Perfeito Tá? Muito lindo Muito bonito Vamos usar essa sombra E também A outra sombra Que eu comprei Da Anicolor Foi essa aqui Que vem com Quantas cores? Gente Eu acho que é 36 Sei lá 5 10 15 20 30 cores Não É 30 e poucas cores É mais Então meninas Essa paleta aqui É a paleta 01 Comprei em janeiro Essa paleta aqui Na Bahia também E as cores são perfeitas Já usei pra caramba E ainda tem É ótimo Essa maquiagem Gente Muito boa A qualidade Dessas sombras E fica lindo Geralmente nas maquiagens Eu uso essa aqui Com aquela outra Tá bom? É meu preferido também Comprei também meninas Pra usar E uso bastante Essa corretiva Essa paleta corretiva Que eu também vendo Lá no MercadoLibre Tá? Muito boa Gente Muito boa Ajuda bastante Deixa eu ver Aqui pra vocês Verem a cor Tá vendo? Muito boa mesmo É bem É uma coisa bem prática Porque tem aqui Corretivo Tem iluminador Aqui mesmo É iluminador Aqui é os corretivos Pra espinha Pra pele Cor diferente Entendeu? Machucado Com espinha Aqui vem Umas bases Entendeu? É muito bom Bem sofisticado Isso aqui Prático mesmo Deixa sua pele Também dá pra você Neutralizar A sombra Com isso aqui Que eu faço muito Com essa cor aqui Tá? Dá pra neutralizar Com essa cor Ah é Aqui Com essa cor aqui Mais clara Tá vendo? Eu neutralizo aqui Tudo aqui Fica lindo A maquiagem Fica perfeita Corrigir Sobrancelha É muito bom Mesmo essa paleta Eu recomendo Tá? Ótimo Essa daqui É a paleta Ai Zero um Entendeu? Essa foi zero um Agora pro rosto Meninas O que eu usei E gostei muito Foi Água micelar Que eu sou apaixonada Pra tirar maquiagem Neutralizar Porque ela limpa Demaquila Tem resenha Dessa água micelar Aqui no canal Vou deixar aqui Embaixo No link Tá? Embaixo Na descrição Do vídeo Eu vou deixar o link É muito boa Gente Já tá acabando Vou comprar outra Gostei também Meninas E uso bastante Esse creme depilatório Para o rosto Da Avon É skin soft Skin soft, né? É ótimo Gente É o creme depilatório Para o rosto Coloco aqui Pra vocês verem Muito bom Pra tirar busto Tirar pelo do rosto Excelente esse produto Também Meninas Amo 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 De paixão Que vocês sabem Essa máscara facial De limpeza profunda Da Avon Solútil Tá? É a linha Solútil Olha aí Perfeito Uso isso aqui Uns duas vezes por semana Essa máscara, gente Tem resenha dela também Eu vou botar aqui embaixo Na descrição, tá? Pra quem quiser conhecer o produto Também tô usando Esse protetor solar Facial da Avon Da Renew Tá? É ultramat Protetor solar Solar Ultramat Protetor solar Antidade Ele tem Um FPS de 50 É muito bom, gente Tô gostando bastante Dele também, tá? O outro que eu gosto Que não tenho Não achei pra comprar É o outro Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição O outro protetor solar Que eu amo Da Avon Só que eu não achei pra comprar Mas esse aqui também É muito bom O outro eu vou deixar A descrição aqui embaixo Pra vocês conhecerem lá Tá? Da Avon Nossa, gente É ótimo, ótimo, ótimo Esse é bom O outro é ótimo Só que eu não achei pra comprar Tá? Outro produto Que eu uso no rosto também Que é esse ácido aqui, gente Que é perfeito Eu uso à noite Eu uso de dia Quando eu não vou sair de casa É loção tônica Facial de estrigente Clea Skin Gente É controle da oleosidade da pele Tem resenha dele aí no canal, tá? Vou deixar o link também embaixo Pra vocês verificar lá Também, meninas Que eu amei Que usei na pele esse ano Que eu adorei Foi esse creme Nivea Milk Que é excelente Os cremes da Nivea E esse aqui é perfeito, gente Ótimo Pra tanto no inverno Como no calor É perfeito Essa hidratação de pele, tá? Também, meninas Agora a parte de cabelo Meu preferido de 2016 foi Salon Line Esse aqui, gente Me perdi de letra, tá? Eita, a raicinha quebrou Salon Line Esse aqui é o ativador de cacho Nutritivo Hidratação intensa Antiressecamento Esse aqui é com óleo de moringa Cadê aqui a definição, gente? Com proteína do trigo E óleo de moringa Esse aqui é que o meu cabelo ama Esse creme aqui de hidratação Ou esse creme de pentear Meu cabelo adora Eu adoro esse creme, gente Dou muito bem mesmo com ele Outro também que eu amo É esse relaxante natural, tá? Da Capsulin Perfeito pro cabelo, gente É um gel Muito bom mesmo Ainda não tem resenha aqui no canal Mas eu vou fazer, tá? E a maionese capilar Que vocês sabem que eu fiz um vídeo também Vou deixar aqui embaixo Um bloco de informações O link pra vocês verem a resenha É um produto muito bom também Que meu cabelo tem gostado bastante E esses foram meus favoritos 2016 Espero que vocês tenham gostado Curtam, tá bom? Fiquem com Deus Que Jesus abençoe a casa de vocês A família de vocês Que seja um ano iluminado Um ano perfeito De muitas vitórias De muitas alegrias Pra todos nós, tá bom? E se inscreva aqui no canal Canal inscrito Curta o vídeo Compartilhe Vá lá no meu Instagram Cris Oliveira de Santos Tá bom? Me siga lá no Instagram O meu Face Siga lá Que é canal Cris Oliveira de Santos E se inscreva aqui no canal Tá bom? Conheça meu blog Cris Oliveira de Santos E vamos meninas Cada dia mais estarmos juntas Tá bom? Eu vou tentar compartilhar ao máximo As coisas que eu estiver fazendo por aqui Tá? Grande beijo Fiquem com Deus E voltem sempre Tchau meninas!